Música Cultura popular do Maranhão, terreiro raízes virtual, memória eletrônica O roqueiro que vem aí vai interpretar a música Me Libertar Ele é maranhense de São Luís, o nome dele Giovanni Papini, aplausos para ele Música Olha, hoje mesmo eu vou sair Sem ter pra onde ir Mesmo assim vou procurar Eu já não penso mais igual Quero ser alguém normal Com o próprio nariz Me Libertar Desejo Sente que você tem um beijo Vou me perder E deixa acontecer Eu vou viver essa paixão Desse doido coração Que não para de perder Vou construir minha ilusão E sorrir com gratidão Para um novo amanhecer Me Libertar Eu pensei que sempre que vou sofrer Vou me perder E deixa acontecer Me Libertar Eu pensei que sempre que você tem um beijo Vou me perder Vou me perder E deixa acontecer Eu vou viver essa paixão Desse doido coração Que não para de perder Terce doido coração Eu pensei que sempre que você tem um beijo Vou me perder Vou me perder Terce doido coração Países virtual